Pra ação do Manaus, saia jogando o Vanilson, ao topo do gol da equipe verde, tem contra-ataque veloz De cavadinha pro Filipe, Robinho intercepta de cabeça, mas insiste o Manaus, na cabeça de área Corta por ali o Vanilson Marcação aperta em cima dele, dá um chutão pra frente Procura o Vanilson, que solta pelo meio Aqui na CBF TV, na Maicujo, pra você Tentativa aí pelo alto para o Vanilson Já ajeita aqui embaixo, Diego Rosa, puxa pro meio Filipe, domina lá em cima, invade a área Na correria, vem cruzamento, no segundo pau pro Vanilson Ele já fez de cabeça, ajeitou pra trás, dispara uma escada, explode na marcação Luiz Fernando, na inversão pro Douglas Manaus todo no campo ofensivo Boa tabelinha, olha a triangulação na área, Vanilson bateu com desvio O Manau O Manau Vanilson Felipe Na tabelinha, devolução pro Felipe na área Griga com o Robinho, a bola não saiu não, cruzamento na área, cabeçada GOL 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 A bola da frente pro Gilson Diego Rosa tá na grande área, cruzamento, Vanilson vai fazer o segundo GOL 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 Do Gavião Voa Voa Gavião, é gol do Manaus GOL Ameaça o cruzamento, agora sim ele faz essa bola, olha o Vanilson GOL GOL Aí o trabalho da equipe do Manaus Pintou o toque de cabeça GOL 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 Obrigado.